Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. O vídeo de hoje é assim, bem diferentão, eu achei pelo menos o ingrediente que eu vou usar na minha reconstrução, que na verdade é conhecido como um outro nome, que eu nem sei pronunciar direito, eu vou deixar o nome aqui na tela, que é pra controlar o pH do cabelo. O que acontece, às vezes, muitas das vezes, pela quantidade de produto que a gente usa, alto sulfato e blá 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 blá, descontrola o pH do nosso cabelo. Então, nossos fios, eles ficam em desequilíbrio, com isso fica mais ressecado, com isso ele tem queda, enfim, um monte de coisa, um monte de consequências, né? Então, pra você equilibrar o pH do seu cabelo, o limão é um ótimo aliado, de verdade, gente. Eu, assim, tô besta. Eu já tô mostrando o resultado aqui pra vocês? Tá não, né? Tá não. Mas, ó, é basicamente esse aqui o resultado. Vocês podem acompanhar a aplicação e ver quanto o meu cabelo estava o bagaço. Não vou dizer do limão, porque não combina, mas estava o bagaço o meu cabelo. E realmente deu essa vida de novo para os meus cabelos, para os meus fios. Então, meu cabelo estava assim, com o pH todo cagado. Então, é isso. A receita é bem rapidinha, tá? Eu enrolei um pouquinho aqui na introdução. Enrolei não, né? Eu falei o que eu acho na introdução, porque a receita em si é bem rapidinha. A aplicação é rapidinha. E o resultado, eu vou fazer um clipezinho aqui pra vocês, com maiores detalhes, pra que vocês possam ver, né? Melhor. Mas é esse daqui, ó. Então, é isso. Bora pro vídeo. Bom, gente. Eu vou, então, pegar metade de um limão, tá? Não há necessidade de um limão inteiro. E eu vou espremer, simplesmente isso. O limão aqui. E eu vou fazer um limão inteiro. E eu vou fazer um limão inteiro. Se inscreva no canal 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 Então todo cuidado é pouco Eu apliquei com pincelzinho Como vocês puderam ver Fio, mecha por mecha e tudo mais Para concentrar bem o limãozinho Junto com a máscara Hidratante Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Testem em casa Me contem o que vocês acharam Tá bom É isso, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau